Em menos de 13 dias de trabalho, o governo de Arialdo Pelúcio em Presidente Vargas já demonstra seu compromisso e sua preocupação e responsabilidade com o povo. A mudança já começou. Em prova de sua preocupação com o agricultor, o homem do campo, é que foi entregue nesta sexta-feira, 13 de janeiro, uma motocicleta para a Secretaria de Agricultura do município, onde, em parceria entre Secretaria de Agricultura e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, vão trabalhar juntos para monitorização e visitas que estarão sendo feitas constantemente. O secretário Marco José ressaltou o recebimento da motocicleta e a importância que ela irá servir ao município. Olha, essa ação é uma ação da Agerp, em parceria com o município de Presidente Vargas, a Secretaria de Agricultura Familiar do município, e para a gente, aumenta a nossa motivação. A secretaria dispõe de técnicos que podem fazer assistência técnica, visitar, acompanhar os agricultores familiares, e um veículo desse é indispensável para que isso aconteça. Então, a gente só fica mesmo feliz em poder estar recebendo essa moto e estar atendendo as expectativas do produtor rural. Eu tenho sempre falado que o Presidente Vargas está vivendo um novo tempo, e a gente até se emociona em poder participar desse processo. Então, como você já falou, é um pequeno espaço de tempo e a gente tem avançado na agricultura familiar, no caso de atender a necessidade do agricultor familiar, que a gente sabe que é tão sofrido e que precisa desse apoio, precisa dessa atenção, dessa prioridade que o governo do seu arealdo está dando ao município. Segundo a secretária de agricultura do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, destacou essa parceria e os trabalhos que o secretário está fazendo para dar assistência necessária a esses agricultores em Presidente Vargas. Este momento é um momento já esperado, que a gente já esperava nessa gestão que isso fosse acontecer. É momento de alegria para a gente, porque em poucos dias, a Secretaria de Agricultura, com a parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Presidente Vargas, tendo esse transporte, hoje a gente pode estar visitando as comunidades, visitando os trabalhadores rurais, está passando o que a gente sabe para eles relacionado à produção. E também, como a gente vê, a agricultura, hoje eu também faço parte da junta, da Secretaria de Agricultura do município de Presidente Vargas, temos os técnicos que precisam estar se deslocalizando da cidade à zona rural, e para que possa estar fazendo esse trabalho, a gente precisava de um transporte, e esse transporte hoje chegou na nossa cidade, e sim na Secretaria de Agricultura, que vai servir para fazer os serviços da Secretaria de Agricultura, e também com a parceria com o STTR do Presidente Vargas. Essa parceria hoje do sindicato com a Secretaria de Agricultura, está sendo uma parceria muito importante, porque antes a gente não tinha essa parceria, e hoje a gente tem, tem um secretário que tem uma força de vontade, de estar nos ajudando com esse apoio, e o sindicato também tem de grande importância, está ajudando, dando apoio à Secretaria de Agricultura do município, para que a gente possa estar atendendo uma demanda, está atendendo os nossos produtores rurais, no nosso município, que não é um sonho só nosso, como diretores, é um sonho a todos esses agricultores, que sempre esperaram esse momento, e o momento chegou. E eu quero aqui, aproveitando o momento, e deixando uma pequena mensagem a esses produtores da nossa região, que custou, mas chegou. E nós estamos aqui juntos, para dar o maior apoio a nossos produtores da nossa região, aqui de Presidente Várido.